Olá pessoal, eu sei que vocês gostam desses jogos de RPG, certo? Então, estou aqui para poder trazer meu grande parceiro comercial, um grande jogo, Dragon Hearts Silent Gods Então, vai seguir o VT aqui para vocês, já tem toda uma programação aí, esse jogo vai ser lançado em breve E faço parte dos criadores de conteúdo desse jogo, certo? E tem todo um acesso ali, já tenho vídeos no meu canal, procurem dar uma olhada para vocês terem uma ideia Do que está chegando para todos nós como lançamentos, grandes lançamentos previstos para o ano de 2023 Então, me segue aí no meu canal e já já estou de volta com mais vídeos aqui, com mais informações de Infinity Magic Raids para vocês, certo? Já já estou de volta, segue aí Planes Multiverses Each world has its own master Adventurers raise their torches aloft and race to their finale Yet, there is always an invisible force around The eternal pivot, the true master So volatile, so unfathomable, and yet Honest to goodness, gold Honest to goodness, gold Honest to goodness, gold Honest to goodness, gold Oh, by the ancestors, havers, won't you look at that I'm rich Mind yourself Come on, folks We're about to be in the world game What an idiot Huh? Huh? Now, make a guess Where will your fate land? Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal Aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais informações de Infinity Magic Raid Galera, os novos heróis foram revelados Vou trazer as informações referentes a tais heróis de uma forma bem rápida E temos aí também uma otimização que eles estão trazendo Assim, eu espero que seja conveniente para todos nós e útil, né gente? Vamos lá, vamos ser franco Então vamos lá gente, olha só Eu não quero perder muito tempo aqui para poder comentar sobre essas questões Mas vamos lá, vamos lá, vamos com relação aqui ao que vai rolar no jogo em si, tá? Então teremos aí uma otimização com relação a formação dos nossos times, tá? Então olha só, aqui está, né? Deixa eu dar só um zoom aqui para todo mundo, gente Dá um zoom aqui para todo mundo Vamos lá Dá aqui E aqui está Beleza Estou dando um zoom aqui, gente, ó Então vamos dar uma olhada aqui Com relação a como que vai funcionar essa parada, tá? Ó Optimização Com relação aqui a formação Tá presente, né? Então repara aí Então usualmente um herói Precisa aí ter uma build diferente Com relação a jogabilidade E para poder pegar a Katerina é um exemplo disso Em batalhas de PVE Então eles estão trazendo aqui, ó Olha só Uma formação ali que vem a questão em Ali, ó Tem como a gente focar em termos de aura Tem ali a questão de emblemas Tá? Então olha só aqui É o roto principal ali Né? E tem aqui também Ó Para os calabouços ali Ruínas do dragão Formação também Né? Que a gente vai poder aí Fazer um alinhamento Do time que nós vamos utilizar Certo? Então aqui está falando Que aqui vai ter uma mudança De 20 para 40, né? Para encontrar aí todos os requisitos Para poder a gente Ter um alinhamento diferente Com relação a nossa jogabilidade Então aqui, ó Vai poder aumentar até o nível 40, né? No todo Então aqui, gente Isso aqui é legal Tá? Isso aqui que eles estão trazendo aqui Em termos aqui É uma certa melhoria, ó Cada 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 masmorra e arena Tem um diferente Aspecto Para heróis Né? No caso aí Do Que a gente for acrescentar, né? De uma forma mais Sábia E para ter uma performance Melhor com relação ao gerenciamento Desses tais alinhamentos Aí eles resolveram trazer Essa função Né? Que No qual Vai ser útil para todos nós Quando a gente for ali Na gameplay, né? Na jogabilidade ali Com relação a determinados pontos Em específicos Como por parte ali Das masmorras Assim como por parte ali Da arena Para a gente ter o nosso alinhamento Certo com relação aos heróis Que a gente Que nós tivermos Certo? Então essa aqui é a primeira informação Que eles estão passando aqui Em termos de optimização Vamos ver como que vai ser Como que vai funcionar Assim que estiver disponível Para nós Certo? Beleza Agora Outra informação que eu quero passar Aqui agora É com relação aos heróis Né? Então eu vou trazer os novos heróis Aqui Né? Vamos Eu vou Puxar aqui agora eles Vamos começar aqui Pela Bully Então Primeira heroína aqui A Bully Né? É lógico Ela é da Da nova facção Olha aí Ondas ocultas Ela é de ataque E logo da marca vermelha Né? Então Vamos dar uma olhada O que ela está trazendo De interessante aqui Mano É Bully Lembrando que eu estou Com foco aqui Para poder ter heróis Principalmente que tem um dano bacana Né? E eu creio Eu que Dentro desses heróis Aqui da Da nova facção Me soaram bem interessante Né? Sendo franco aqui Com todos vocês Então olha só Logo aqui na primeira ataque Ela tem um ataque diário Isso aqui eu já gostei Ela tem um ataque diário Olha só que legal Na primeira habilidade Na segunda habilidade Ataque diário Novamente Em dois estágios Olha só que legal Isso aqui mano E ainda com chance De penetração Na terceira habilidade Outro ataque diário Ela tem três Ataque diário Mano Já gostei da Bully E ela é logo aqui Da marca vermelha Mano Nossa Eu espero Conseguir essa Essa heroína Mano Três ataques diários Na parada Imagina só Com chance de penetração Mano Passiva aqui Na passiva aqui Tem duas passivas Mano Que louco isso Olha só Então a garante aqui Um tal de arrogância Até no final Do cada turno Vamos ver se ela tem Detras as novas habilidades Aqui Ganhas arrogância Então ela vai Distribuindo aqui Camadas de arrogância E isso vai fazer com que Ela seja imune A controle E efeitos de controle Assim como Que ela é só Uma outra marca aqui Que é Caminho do oceano E também não pode ser Removido por parte Dessa Dessa heroína E tem aqui Na outra passiva Dela Que garante Aqui Outras camadas Tem a camada Aquelas aqui De flood Aqui Toda Toda A cada Pra cada Onda Onda Que ela Que um aliado For Vou estar Executando Então tem essa parada De flood aqui Que é inundação De ondulação Aumenta aqui o dano direto Da Bully Com relação a essa camada Tem a outra camada Que chama Gallantry Também aumenta a questão de dano dela Então a Flood Gallantry São camadas essas Que podem aumentar até 3 camadas Respectivamente Gerando aqui Ela ter Possibilidade de ter danos diretos Por parte dessa passiva E temos aqui a Raptor Wave Quando ela estiver utilizando Avançando aqui Até o nível máximo Ela imediatamente Provoca um dano direto Dano de ataque direto Nessa Raptor Wave aqui Considerando o ataque básico dela Que no caso Acaba sendo um ataque diário Com relação aqui A arma dela O que ela faz aqui Ela tem limpeza De todos os controles Efeitos de controles E ela acaba Acionando o turno Acaba tendo o turno dela Em efeito imediatamente Olha só Olha só mano Principalmente quando a vida dela Estiver entre 50% Ou 25% Na primeira vez E daí Ela vai estar despejando A tal de Da habilidade dela De arrogância Ganhando aí Mais uma camada De arrogância Imediatamente Que acaba impactando Ali Acaba Tendo aí A sua utilidade Em termos de Aumentar mais O dano de ataque Dela Hum Influenciando demais Isso aqui mano Bole ainda ganha 10% de dano De penetração Por parte da habilidade De arrogância Dela E mais 5% de penetração Na parada E no terceiro nível Aqui Isso no segundo nível Terceiro nível A parte de avanço Dela Com relação ao ataque Dela É Pode chegar aqui Até o estágio 6 Não 5 Não Estágio 4 Dano De 50% De dano De ataque No qual Vai estar ignorando Defisa na parada Mano Vai ignorar Defisa Por parte aqui Olha só Velho E podendo aumentar Até 75% O dano de ataque Ela Ela Assim Tá me soando Muito forte Muito forte Aqui Essa heroína Tá Muito forte Mesmo Essa bully Gostei dela Gostei da bully É Vamos dar uma olhada Agora com relação Aqui ao próximo herói Vamos lá É Ruiz saindo fora de linha Tal de Belton Então vamos ver O que o Beto Está trazendo Mano Belton Beto É isso aí Tudo a ver Mano Olha aí Olha aí O Belton Vamos lá Belton O que você está Trazendo para nós Olha aí Nos ocultas Ele é de ataque Só que ele é da marca De força Certo Aqui ele dá dano de ataque É um simples inimigo E redução aí Do dano de ataque Em 40% Por dois turnos Tá Então ele tem redução De dano de ataque E ainda Aqui ele tem a possibilidade De ter uma camada De flow E pode até aí Duas camadas É Aquele Dá outro dano A um simples inimigo Também Ele praticamente Ataca um inimigo Reduz aqui A defesa Olha Ele tem redução de ataque Na primeira habilidade Reduzção de defesa Na segunda habilidade Dele Mas é um ataque É um inimigo Né E ainda Garante ainda Uma camada É De Eletricidade Que pode ir até Duas camadas Ele é mais específico Pelo que eu estou analisando Aqui Em termos de Missão de ataque De missão de defesa E funciona bem nos chefes Pode funcionar muito bem nos chefes Certo Aí vem aqui A Dark Cloud Ah Ele tem contra-ataque Mano Tá Então ele vai ser Apto aqui De ter contra-ataque Na parada Referente aqui A passiva Dele Né Então Achei interessante Aqui ó Já sim Só sim Sendo direto Aqui Ele vai ter também Um outro Tipo de camada Que vai chamar Tal de Deluge Power Que vai até Seis camadas E com isso Fazer com que Aumenta ainda O dano dele Tá Então só Com relação Aqui a passiva dele Logo aqui Na terceira Aqui Habilidade É Quando o número De camadas De lightning Com relação Às habilidades 1 e 2 Dele Chega até Nos níveis 2 Ativa A tal De Heavy Deluge Um outro Tipo de camada Baseado Na camada De Dessa Baseado Nessas duas Camadas Explicivamente E Consome E pode Corresponder A o que? A um Buff Nessas habilidades Que vai gerar Dano de ataque Em todos os inimigos E Que vai incluir Dano crítico Extra Considerando A habilidade Com o dano De acordo Com o dano Crítico Tá Então Olha só Aqui Tanta habilidade 1 e 2 Dele Vai dar Um plus Vai dar Um boost Na terceira habilidade Na quarta habilidade Dele Que ele Ataque em área Tá Olha aí Ele vai estar Despejando O dano E ainda tem Chance De penetração Na parada Aqui Já sou Interessante Então Isso aqui Em termos De ataque Com relação A chefes Será legal A Aiki Tá falando Com relação Ao dano Considerando A habilidade De dano Dele Tanto Na primeira Camada Como na Segunda Camada Com relação Ao dano Crítico Que vai estar Proporcionando E Indo aqui Na segunda Na segunda Habilidade Dele Na segunda Ataque Dele Na ataque Diária Ele vai estar Tendo Um tal De elite De absorver Por parte De vida Pelo que Parece Vamos ver Aqui Ele tem No primeiro Nível Melhorando A arma Dele Dois Ataques Extras Com relação A dano De Eletricidade Mas ainda Ganha Uma Camada Correspondente Ao benefício Garante Ainda Mais Duas Camadas De Eletricidade E Duas Camadas De Flow No início De cada Onda E logo Aqui No terceiro Nível Três Formas De Heavy Deluge Com relação A última Camada Que dá Um boost Com relação A dano Crítico Penetração Taxa De Penetração E ainda Absorver Na parada Olha aqui Então Todo dano Será considerado De acordo Com a habilidade Dele Cara Legal 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 Também Curti Demais O Belton Aqui Pode ser Muito Muito Interessante Em termos De chefes Mas em termos De ataque Geral Principalmente Em termos De arena A Primeira A primeira Heroína Me soou Bem interessante Certinho Tá Agora Vamos aqui Dar uma olhada Aqui Deixa eu ver Pera aqui Gente Ok Vou desaparecer Aqui Mano Bate Luz Muito Forte Tá Batendo Luz Muito Forte No Meu Ok Beleza Ah No Meu quarto Aqui No Meu Estúdio Então Vamos Lá Gente Vamos Aqui Para o Último Herói É Um Épico Né Vamos Ver Vamos Dar uma Olhada Nesse Épico Certo Para Finalizar Aqui Com Vocês Vamos Ver O que Esse Épico Tá Trazendo De Interessante O Último Épico Aqui É O Heiley É Heiley Aí Grande Heiley É Bem Rápido Aqui Para Finalizar Agora Com Vocês Ela Logo Lá Das Ondas Ocultas Também Ela É De Defesa Logo Da Marca Vermelha Então Ela É De Defesa Mano Tá Ela É De Defesa Tá Só Para Vocês Ficarem Ligados A Parada A Heroína De Defesa Beleza O que Que A Heroína De Defesa Faz Aqui Vamos Analisar É Ela Dá Dois Danos É Dois Estágio De Dano Aqui Para Um Simples Inimigo Com A Chance De Infrigir Sufocar Sufocamento Por um turno Garante Todos Aliados Um Escudo Baseado De acordo Com A Vida Máxima Da Hayley Então Ela Vai Trazer Um Escudo Aqui Como Ser Uma Heroína De Suporte Por parte Dos Epicos Certo Logo Aqui Na Passiva Se O Aliado Está Com Vida Mais Baixa É Marcado Como Alvo Principal De Acordo Com A Habilidade Básica Dela No Qual Aqui Ok Então A Hayley Vai Estar Marcando O Alvo Referente Aqui A A O Inimigo Que Tiver Ali Que For Atacar O Aliado Que Tiver Com Vida Mais Baixa É É Como Se Ali Uma Proteção Então Ela Vai Estar Marcando Ali Para Poder Atingir Tal Inimigo E Aqui Logo Na Terceira Habilidade Ela Dá Um Dano De Ataque Todos Inimigos E Emove Um Atributo De Benefício Aleatório Em Todos Inimigos Aqui No Qual Tem A Quando Os Benefícios São Removidos De Todos Inimigos Suscetivamente Então Ela Vai Estar Com Congelamento Na Parada Também Então Ela Garante Aqui Seabreeze Remove Benefícios De Todos Inimigos Antes Do Dano Ser Dado E Pode Remover Todos Os Tipos De Benefícios Priorizando Benefícios Não Atribuídos Reduz Aqui Dano De Dano De Ataque Na Halley Na Halley Em 25% Toda Vez Que Um Aliado Com A Porcentagem De Vida Mais Baixa É Mais 50% Reduzindo O Dano Tomado Em 5% Adicionalmente Então Ela Vai Ter Uma Redução De Dano De Acordo Com A Vida Dos Aliados Então Ela Vai Estar Tomando Menos Dano E Aumenta Aqui O Escudo O Valor De Escudo Garantido Que A Crystal Shield Em 40% Se Halley Se A Vida Más De Halley Se Estender Por Do A Por Do Do Trons Me Suou Interessante Em Termos Aqui Que Ela Não Vai Ser Morta Muito Fácil Então Ela Vai Ter Uma Parada Aqui Que Ela Vai Estar Sendo Protegida Então Ela Vai Conseguir Ela Vai Estar Recebendo Menos Dano Na Parada Mano Me Suou Interessante Me Suou Interessante Tais Heróis Tá Todos Esses Três Principalmente A Primeira Heroína Que Ataca Três Vezes Em Área Mas Enfim Deixa Eu Saber Por Parte De Vocês O que Vocês Acharam Desses Heróis Tá Mas Definitivamente De Todos Aqui Que Eu Curti Mais Foi A Bully A Bully Eu Amei A Bully Ela Tem Dois Tipos De Passiva Na Parada Achei Muito Louco Mas Enfim De Saber Gente O que Vocês Acharam Obrigado A todos Terem Seguido O meu Canal Vejo Vocês No próximo Vídeo Assim Que Possível Até A Próxima Fui Segui Terem Terem Em Terem Terem Terem